Pois é, agora vamos falar sobre esporte, né? Atletas de Mossoró vão representar a nossa cidade em um campeonato estadual de Kung Fu que acontece no próximo domingo, dia 20. Vamos falar um pouquinho sobre essa preparação, sobre a questão também do apoio que é necessário também, afinal, né? Precisa, é necessária muita doação, muita dedicação para que eles possam sim participar dessas competições. Com alegria que estamos recebendo aqui no nosso Conexão nesta quinta-feira o Heriberto Ferreira, professor de Kung Fu, Samuel Silva e Lucinaldo Herculano. Alunos, sejam bem-vindos ao Conexão. Muito bom dia, alegria em recebê-los. Bom dia para todos, o pessoal da Conexão, do programa Conexão, mais uma vez na TCM, Academia Internacional. Estará agora, dia 20, representando a nossa cidade de Mossoró no campeonato estadual de Kung Fu na cidade de São Vicente, no interior. Como é que estão sendo os preparativos, Heriberto? Quantos atletas de Mossoró a academia vai levar? Eu estava... nós estávamos com seis atletas, né? Dos seis, por causa de trabalho, compromissos particulares, só ficou dois, que é os que estão comigo aqui. Vamos falar um pouquinho como é que estão sendo, então, todas as preparações. Afinal, acredito que com a proximidade do campeonato, essa preparação se intensifica. Bom dia. Bom dia a todos. Quanto mais próximo, mais você se concentra, mais você treina, mais tem que ter aquela garra, né? Como a gente já tem um bom tempo treinando com o professor, a gente quer representar bem a academia. Então, a gente cada vez se dedica mais à esperança de trazer alguma medalha, um troféu, o que for possível, para divulgar. Porque o professor faz tempo que está aqui em Mossoró, mas muita gente ainda não conhece. E eu acho que é uma das artes mais antigas e que tem a melhor performance para a defesa pessoal, para campeonato, para tudo que se quer. Até para o espírito, para o corpo, tudo é bom, tudo faz bem. Você vai disputar em qual categoria? É, na pesada. Pelo meu peso, apesar de não ser muito grande, mas conforme você vai adquirindo massa magra com treinamento, você vai ficando mais pesado. Então, acaba disputando a categoria até 105 quilos. Já tem participado em outros campeonatos estaduais ou não, primeira vez? Já participei, mas eu não morava aqui, eu morava em São Paulo. Então, eu participei de outra modalidade. Aí, quando eu conheci o Kung Fu com o professor Hiberto, que eu acabei gostando mais ainda e me dedicando mais. Vamos, então, saber do outro atleta como é que está a sua preparação. Faz parte do Kung Fu, né? Pratica Kung Fu já há quanto tempo? Pratico há uns oito meses, né? É, oito meses. O Samuel é um aluno que vai participar do Shanshou, que é o boxe chinês, a parte iniciante, né? Professor, como é que vem sendo todo esse trabalho? Afinal, você tem já um trabalho de vários anos desenvolvido aqui em Mossoró, foi um dos pioneiros no Kung Fu. De que você falasse um pouquinho sobre esse fomento a essa prática esportiva e também a questão de ser um desafio participar de competições, né? É, porque o Kung Fu, embora que existam as competições, o Kung Fu é um arte marcial chinesa, né? É um arte marcial para o corpo e o espírito. As competições ainda são poucas. As nossas competições são mais em São Paulo, nessas grandes metrópoles que são maiores. Lá tem o... Todos os anos, no meio de novembro, temos a Copa Internacional, onde participam 18 países. Aí é um cerco maior. Eu tento preparar esse pessoal para chegar em São Paulo, que lá é o porto maior, né? Mas é muito difícil aqui em Mossoró, porque não há o Kung Fu. Só existe a nossa academia, aqui da Liga Nacional do Kung Fu, que é em São Paulo. E é muito difícil trabalhar só. E eu estou tentando, de todas as formas, levando com o pessoal... Esse é o primeiro que desafio esse ano, ali em São Vicente, na cidade de São Vicente. E o próximo será trazer essas competições para Mossoró, para a nossa cidade, para crescer mais, fortalecer o Kung Fu aqui na cidade. E como é a questão... É desafiador também a questão da falta de apoio, falta de incentivo a esses atletas? É porque o Kung Fu não é olímpico ainda. Quando não é olímpico, é um arte marcial. Aí as federações, a Liga Nacional, a Confederação Brasileira, eles fazem esses eventos, mas não é um evento como o MMA, que busca muito recurso financeiro, muito patrocinador de forte, né? O Kung Fu é uma filosofia de vida. Mas nós vamos chegar lá, com todo o trabalho da Liga Nacional, o brasileiro, o nordestino é lutador, ele não desiste nunca. A força do nordestino é lutar. É lutar pelo objetivo e conseguir. Vamos ir nesse processo. Quais as suas expectativas? Já que o objetivo é lutar e conseguir. As expectativas dos dois atletas. Como é que está aí, diante de toda uma preparação que já foi feita? Ah, eu acho que está bem, porque conforme, como o professor tinha comentado, muita gente confunde Kung Fu como uma arte de dar porrada. Isso aí, para a gente, não é. É uma arte de se defender. E conforme mais a gente aprende a se defender, a gente sabe onde atacar. Então, você vai melhorando a sua cabeça, vai tendo outra visão. E com o tempo, você sabe se defender. Se chega no campeonato, você não vai lá encher. Igual ele falou, não é olímpico, que determinada arte marcial, você chega lá chutando, socando, não é. Você espera o momento certo. Então, a preparação está sendo boa e cada vez mais motivado. Porque os treinamentos, cada dia, ficam melhores, aprendem-se um pouquinho mais. Então, quanto mais se aprender, melhor. Para conseguir bons resultados, além de toda essa preparação, você acredita que concentração, tranquilidade, vão fazer a diferença nesse resultado? Sim, sim. Eu acho que quanto mais tranquilidade, porque a gente, como o Samuel vai participar do Sanda, que é uma modalidade do Kung Fu, não é, professor? É o boxe chinês, né? O boxe chinês. Que é o pai de uma... O que é o boxe chinês, para o pessoal entender. Porque o pessoal veio com o Ifu, com a explosão, pensa que nós vamos lutar dessa maneira. Não, essa competição que usa o Ifu é mais o Kung Fu tradicional. O Kung Fu, o que os mestres tradicionais estão lutando para ser o Olímpico, é o boxe chinês, que é o pai do Mai Tai, é de onde veio o kickbox, é de onde veio o boxe tailandês. Todos vieram do boxe chinês, que é a quinta e sexta de combate do Kung Fu. É uma relíquia do Kung Fu. E o Heriberto trabalhando aqui na nossa cidade, levando essa arte marcial para diversas pessoas. Quais as idades, Heriberto, que você trabalha? É a partir de cinco anos de idade. Nós já temos vários horários abertos para as crianças, a partir de cinco anos de idade. Nós estamos ali na Avenida Coelho Neto, bairro Boa Vista, vizinha Assembleia de Deus, número 40. Quem quiser, então, ajudar a participação desses atletas na competição, como é que deve fazer? É só pegar meu telefone, meu WhatsApp, que é 9606-4608, entrar em contato com a Academia Internacional, fazer uma aula experimental e conhecer um pouco do Kung Fu. Heriberto, Samuel e também o Lucinaldo, é uma alegria em recebê-los aqui no nosso estúdio. Desde já a gente parabeniza essa força de vontade de representar também a nossa cidade através do Kung Fu. que vocês consigam bons resultados e reforçam, então, o pedido de apoio e patrocínio. Fiquem à vontade. Quem puder ajudar algumas empresas, porque, igual como você comentou, acho que muita gente não sabe que a gente vai representar Mossoró. Não só a Academia, mas Mossoró também. Então, preferível, se alguém puder ajudar, até com uma viagem, não sei, porque tudo é da gente. Então, a gente vai representar uma cidade grande, como Mossoró, que é uma cidade que cada dia cresce mais e não tem patrocínio nenhum. E, às vezes, ninguém sabe que existe a Academia do Professor. Já está há 30 anos lecionando, trazendo bem-estar para todo mundo e, apesar de divulgar, mas muita gente não conhece. Verdade, então. Desde já a gente deseja sucesso, sorte na competição também. Vocês, quando retornarem, venham aqui ao nosso programa para compartilhar conosco, então, essas conquistas. Eu que agradeço ao Programa Conexão, a você, mais uma vez, e a toda a equipe, pelo convite. A Academia Internacional está sempre à disposição da TCM. Pois é, e os atletas de Mossoró, representando o Kung Fu, vão participar desse campeonato estadual que acontece próximo domingo. A gente fica aqui mais também feliz. Se você tem aí algum trabalho na área também do esporte, já pode entrar em contato conosco, 3315-0732. A gente vai ter a maior alegria em trazê-los aqui no nosso programa ao vivo, ou se não, produzir uma matéria com vocês falando também sobre essa prática esportiva. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Volta já já. Não sai daí. Tchau, 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 tchau